A coleção BT Peony da Bruna Tavares finalmente foi lançada e eu já estou com todos os produtos aqui pra testar junto com você. Bora saber mais sobre essa novidade? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo com as suas amigas e capricha no like, o seu joinha é muito importante, ele ajuda demais na divulgação desse vídeo e do crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, clica aqui embaixo no botão de seja membro que eu vou amar ter você fazendo parte do nosso clube de membros. Ah, e já comenta aqui pra mim se você já estava sabendo dessa coleção BT Peony, qual que é o produto que você mais está esperando, qual que você mais quer testar, deixa aqui seu comentário e vamos começar. Bom, a Bruna sempre faz coleções a cada tanto inspirada em flores, já teve a coleção BT Sunflower, a coleção BT Red Rose e agora temos a coleção BT Peony, que é inspirada na beleza e no romantismo da Peony, aquela flor linda, eu acho maravilhosa. Então é uma coleção que explora as cores, as nuances, todo esse ar romântico, delicado mesmo, dessa flor tão linda. A coleção, por enquanto, é composta por BT Serum, BT Jelly e 5 cores de BT Plush. Eu aposto que você deve estar se perguntando, mas e a paleta? Porque desde que a Bruna falou dessa coleção BT Peony, tá todo mundo aguardando a paleta. As coleções de flores da Bruna Tavares sempre tem aquela paleta que é linda, maravilhosa, cheia de brilho, né, que só da gente olhar o olho já fica, né, aquela expectativa, o coração bate mais forte. Mas a Bruna avisou que a paleta vai demorar um pouquinho mais pra ser lançada, porque a produção acabou atrasando, vai ser uma paleta diferenciada, com texturas diferentes, vai ser a primeira paleta, né, dessas coleções de flores que vai trazer espelho. Então, vai atrasar um pouquinho, mas ela vai chegar e quando chegar pode ter certeza que vai ter vídeo dela aqui no canal também. Vale lembrar que todos os produtos da Bruna Tavares e a coleção BT Peony também são veganos, cruelty-free e dermatologicamente testados. Antes de falar sobre cada produto, eu preciso dar um destaque aqui especial pra embalagem, porque ela é maravilhosa, a caixinha veio super especial, né, nesse tom aqui de rosinha, lembrando mesmo o tom rosa da flor Peony, e aqui aparece, né, aqui a gente consegue ver a flor. A Bruna tem esse dom, né, de fazer essas embalagens lindas, que a gente se recusa a jogar fora, porque é muito fofo, é muito lindo. Então ela arrasou nas embalagens dessa coleção. Vou começar, então, falando do BT Serum Peony, que nada mais é, né, o nome já diz. É um produtinho de skincare e ele vem naquela embalagem muito parecida com a dos primers, da base, que é aquela embalagem com um toquezinho retrô, já virou uma marca registrada da Bruna. Então aqui nós temos uma solução leve e potente que vai deixar a sua pele muito hidratada, e além disso vai fazer com que o seu rosto fique mais luminoso e com uma aparência bem uniforme. O legal é que na fórmula tem a flor da Peony a Branca, que é conhecida como a rainha das flores, fazendo, né, uma menção aí à coleção BT Peony. E a flor da Peony a Branca, ela possui oligosacarídeo. Esse é um componente que atua no combate ao envelhecimento precoce, e também ajuda a recuperar a elasticidade da pele. Temos aqui também dois queridinhos dos itens de skincare que a gente ama. Tem provitamina B5 e ácido hialurônico de baixo peso molecular. E tudo isso vai fazer com que a sua pele absorva rapidamente o produto, fique intensamente hidratada e de maneira prolongada. Então vai evitar que a sua pele perca água. A textura é bem leve e ela não tem um sensorial oleoso, então pode ser usado por todos os tipos de pele. Essa embalagem tem 40ml e o preço regular é de R$69,90. Então eu vou agora fazer um swatch. Vamos ver se dá pra mostrar, mas acredito que dê pra gente ver a textura dele. Olha só, ele é bem rosinha, dá pra ver daí, né? É bem rosinha, dá pra ver aqui que ele tem um fundinho mais luminoso mesmo. É bem fluido, tá vendo que já tá até escorrendo? E aqui no toque da minha mão mesmo, eu já consigo sentir que é bem refrescante. Então agora vamos aplicar no rosto. É importante que a sua pele esteja limpa, esteja seca. E você pode aplicar como uma rotina de skincare de manhã ou à noite. Mas você também pode usar antes da maquiagem, que é o que eu vou fazer hoje. A primeira coisa que eu preciso falar é que tem um cheirinho muito gostoso. Tem uma fragrância, mas ela é bem suave. Ela é mais suave do que a fragrância dos primers. É bem suave mesmo, tem aquele fundinho, sabe? É uma fragrância doce, mas não muito enjoativa. É como se você tivesse com o cheirinho da flor mesmo, da peônia, sabe? A minha pele é uma pele seca, então ela precisa de produtos hidratantes. E eu sinto que ela absorveu realmente bem rápido. A pele já tá aqui sequinha, a gente sente que ela tá com produto. Mas a pele já tá seca, não tá mesmo com uma sensação peguenta, oleosa. E ela tá com esse toque gostoso, com essa sensação de pele hidratada, sabe? Eu também amei que o produto rende bastante, porque só um pouquinho, né, que eu peguei, eu já consegui espalhar pelo rosto todo. Então, por enquanto, eu amei. Achei realmente que ele cumpre, assim, tudo que ele promete, né? Eu consigo ver aqui a pele bem luminosa, bem hidratada mesmo, né? Ela tá com essa aparência mais saudável. E agora eu vou fazer a minha maquiagem e depois eu volto pra gente testar BT Jelly e BT Plush. Estou de volta, já fiz aqui a minha pele e eu intensifiquei, passei um pouquinho mais do BT Serum desse lado pra gente ver se vai fazer diferença ou não com a base, né, no fim do dia. Então, este lado de cá tá com mais base. E por hora, eu já posso dizer que esse lado eu sinto que ele tá um pouquinho mais iluminado, com um pouquinho mais de glow do que esse. O que você acha? Comenta aqui pra mim. Então, vamos agora falar do BT Plush, que é um produto multifuncional. É um mousse com uma textura veludada que fica extremamente confortável. O acabamento dele é semi-mate, então ele não é aquele rebocão, aquele mega opaco, mas ele também não é muito cremoso. E ele tem, né, o diferencial dele é ter manteiga de chorea na fórmula. Essa manteiga de chorea é extraída de uma árvore do sul da Ásia e traz um sensorial bem rico e emoliente. Além disso, é um produto altamente nutritivo, previne o ressecamento da pele e também promove a renovação por ter muito ômega 9 na fórmula. O legal é que ele permite a construção de camadas até chegar ali na cobertura, na intensidade que você gosta. Então, se você quiser algo natural, rola. E se você quiser algo mais chinelada, né, mais intenso, rola também. E então, nós temos cinco cores que são inspiradas nas nuances da flor peônia. Coral Charme, que é esse coral muito lindo, eu quase comprei essa cor porque eu achei ela muito fofa. Sunset, que é um mais puxado pro laranja, super bonito também. Bloom, que foi outra cor que eu quase comprei, que é um vermelho mais rosado, também muito bonito. E aí, vamos falar das duas cores que eu comprei. Eu queria comprar todas, mas aí eu optei por comprar duas pra poder comprar os outros produtos da coleção. E aí, depois, né, eu compro as outras e lógico que eu vou contar tudo por aqui também das outras cores. Por enquanto, eu tenho aqui peone, que é esse rosa mais queimado, e o flamingo, que é um rosa mais puxado pro neon. Essa aqui, com certeza, foi a cor que eu mais gostei de todas. Quando eu batia o olho, eu falava, ah, é essa daqui. Essa, com certeza, eu vou ter. E o legal, não sei se dá pra ver, mas é que na tampa aqui do BT Plush tem a peônia. Então, é um diferencial pros outros BT Plush da linha regular, né? Esse aqui da coleção tem a peônia desenhadinha na tampa. Vale lembrar que o BT Plush você pode usar como blush, como batom, e dá pra usar nos olhos também. Vou fazer um swatch aqui pra gente ver como é que são essas cores. Então, temos aqui flamingo, e aqui embaixo nós temos o peone. Eu amo essas duas cores, são duas cores muito bonitas, que eu gosto bastante de usar. A gente vê claramente aqui, né, que o peone é um rosa mais queimado, muito bonito. E o flamingo é esse rosinha neon, uma graça, muito fofo. Agora, eu vou aplicar um de cada lado, pra gente poder ver bem aqui como é que fica. Deste lado de cá, eu vou com o peone. Eu consigo ver bem aqui a diferença, né? Ó, o peone, que é um rosa mais intenso, né? Mais queimado, bem bonito também. Eu passei duas camadinhas, achei que ficou bem bonito. E desse lado de cá, o flamingo, bem bonito também. Mais neon, né, mais vibrante. Eu amei os dois. Esse aqui, eu tô assim, apaixonada. Ficou muito bonito. Duas camadinhas dele também, porque eu gosto mais intenso. Amei. Os dois são maravilhosos. E agora, vamos falar do BT Jelly. Pega essa cor maravilhosa, que é um rosa. É um pink mesmo, né? Lindo demais. O BT Jelly é um gloss com uma consistência bem firme. Tem uma textura gelatinosa com o efeito espelhado. Muito confortável e prático. E o bacana é que ele pode ser usado sozinho ou por cima de outro batom, pra dar aquela realçada. A fórmula tem ativo de origem vegetal. E faz ali uma mistura de linhaça com óleo de algodão. Essa mistura auxilia no combate ao envelhecimento da pele. E o uso contínuo do BT Jelly vai deixar sua boca muito mais hidratada. Regenerada e com aquele aspecto bem lisinho. Mas isso com um uso contínuo, né? Então tem que usar todos os dias. O legal é que ela tem um aplicador aveludado que remete ao formato da boca. E isso facilita o seu delineado aqui na boca. E preenche com muito mais facilidade. E precisão também, né? Você consegue fazer esse movimento com muito mais precisão e muito mais rapidez também. Esse produto tem 3,5ml. E o valor é de R$38,90. E calma que eu esqueci de falar do BT Plush, né? É a empolgação. Eu tô tão animada com essa coleção que eu não falei. O BT Plush tem 6,3ml. E o preço médio dele é de R$49,90. O BT Jelly tá disponível só nessa cor belíssima aqui que eu já falei. Que é a Peone. Maravilhosa. Linda demais. E vamos lá. Vou fazer o swatch dele também pra gente ver. Tá aqui embaixo, né? Então dá pra ver mesmo que ele tem essa textura mais gelatinosa, né? Mas é belíssimo, olha. Eu já tô imaginando ele por cima aqui do BT Plush. Como a gente pode usar o BT Plush nos lábios, eu já tô imaginando com o BT Jelly. Mas hoje eu quero testar só o BT Jelly mesmo pra gente ver. Então bora aplicar. Eu amei! Olha que cor bonita. Dá uma realçada mesmo nos lábios, né? E fica com essa textura bem bonita. Tem esse efeito espelhado. Combinou aqui, né? Tanto com o Peone, o BT Plush Peone, quanto com o Flamingo. Eu amei. Amei esse fundinho mais rosado. Bom, eu amei todos os produtos. Essas coleções de flores da Bruna Tavares sempre são muito aguardadas. E os produtos são maravilhosos. O BT Plush e o BT Jelly, eles já existiam na linha regular. Então são produtos que o BT Plush eu já tinha testado. Então eu só vi aqui a cor. As duas cores eu amei. Vou usar muito as duas. Fiz a escolha certa, né? Dessas duas cores. O BT Jelly eu ainda não tinha testado. Apesar do produto existir, eu ainda não tinha testado. E eu gostei bastante. Ele lembra um gloss, mas agora, ó, ele já tá mais sequinho. O gloss ele continua mais cremoso, um pouquinho mais peguento. Zero melequento. Mas o BT Jelly, ele não fica peguento. Ele já tá sequinho. Tá vendo? Então eu amei. Amei essa corzinha também, né? Esse fundinho rosinha. Vi que é um produto que eu vou usar bastante. Importante dizer que ele não traz nenhuma sensação de pinicamento, né? Ele vai tratar aqui da região dos lábios. Mas ele não dá aquela sensação de pinicamento do BT Plump, por exemplo. Daqueles produtos que aumentam, né? Que dá aquela sensação de mais volume. Eu amei. Deixa a boca mesmo com uma carinha de saúde, sabe? Eu amei o BT Jelly. O BT Serum eu gostei bastante. Eu senti a minha pele hidratada na hora. Gostei. Tá com uma sensação bem gostosa. Um toque gostoso. A pele ficou com uma cara de saudável. Lembrando que desse lado eu intensifiquei. Passei mais BT Serum pra gente ver como é que vai segurar. Em relação aos preços, o BT Serum tem o preço um pouquinho mais elevado. Mas é produto de skincare. E eu falei aqui, falo várias vezes, que infelizmente, por enquanto, os produtos de skincare tem um preço um pouquinho mais elevado no Brasil. E quando isso acontece é porque a gente sabe que de fato tem qualidade ali. Então eu acho que tá justo. Não é barato, mas tá justo pro que ele entrega, pelo menos pro que ele promete entregar. BT Plush eu acho que tá justo, né? Porque a gente tem dois produtos. A gente tem um batom e um blush. Então eu acho que tá super ok. BT Gel, que é R$38,90, eu acho que tá ok, né? Não é barato também. Mas eu acho que tá ok, por ter tecnologia, né? Por ter ativos de skincare também. Então eu acho que tá ok. Se você puder investir, né? Colocar ali na sua listinha. Um wish list de Natal, de repente, né? Quem sabe? Vale a pena, porque são produtos muito bons. E essa coleção é linda. Lembrando que é uma coleção limitada, né? E aí quando acabar, acabou. É difícil de achar. Então vale a pena. E agora eu vou ficar assim pra gente ver aqui no quesito de durabilidade se o BT Serum vai fazer diferença, se ele vai aguentar. Vamos testar aqui o BT Plush também pra ver qual cor aguenta mais, pra ver como é que elas reagem no meu rosto. E o BT Gel também. Então aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto. Bom, depois de sete horas eu estou aqui de volta pra ver a durabilidade dos produtos bem embaixo da luz. Ó, esse foi o lado que eu passei mais do BT Serum. E esse foi o lado que eu passei menos. Eu acho que esse lado, ele parece... Tá um pouquinho mais glow do que esse. Eu sinto isso, sabe que esse lado tá um pouquinho mais radiante. Sobre o BT Plush, esse lado de cá, que é o peone, parece que tá com uma intensidade mais forte, mas a cor é mais forte. Aqui a gente ainda tem, então tá ok. E o BT Jelly, até pouco tempo atrás eu ainda tava com a sensação. A boca fica bonita, tá vendo, ó? Fica bem lisinho mesmo, fica muito lisinho. Então tá tudo assim, aprovadíssimo. Eu amei demais essa coleção. Quero muito saber o que você achou dessa coleção BT Peone. O que você achou do vídeo. Deixa aqui pra mim seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita e clica também no botão de seja membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa o seu like se você não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.